Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Vivo o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar